Uma das coisas mais pedidas do canal é Kaique, filma uma loja de performance, filma uma oficina, filma uma loja de tunagem Então, acho que não tem lugar melhor do que a Indyuko pra eu vir filmar É o lugar onde eu compro a maioria das peças do meu Z Não é patrocinado, não é nada disso, é só um lugar que tem muita peça de Z É meio que perto de casa, uns 40 minutos E eu decidi vir aqui, liguei pro pessoal e perguntei se eles podiam me dar um tour E eles falaram que sim, que tem vários carros construindo lá dentro Então, bora dar uma olhada, já deixa o like explodido Tamo junto e bora pro vídeo Como vocês podem ver aqui dentro é mais só uma vitrine mesmo As coisas ficam tudo lá dentro, a gente pede pro pessoal lá na frente E eles pegam, porque a maioria das coisas aqui são compradas online Galera, esse aqui é o Ramon, ele trabalha aqui na Indyuko E ele vai fazer um tour com a gente mostrando os carros que estão sendo feitos Junto com as peças e tudo mais Então, essas são todas as peças que vocês tem aqui Sim, essas são todas as peças aqui Legal, legal Esse aqui é tudo peça num estoque Então, como eu disse pra vocês, lá na frente é uma vitrine E isso aqui eles vendem muito online e mandam entregar na casa É a maneira mais comum da gente fazer Então, nós estamos mostrando o ISR aqui Uh-huh Mas nós temos, nós temos outras coisas em stock também Como caixas, coisas mais comuns E até muitas partes de OEF para SRs, EQs, RVs, essas coisas É a maioria de Nissan, né? A maioria de Nissan, né? É a maioria de Nissan E essas peças que estão aqui, são apenas de nível profissional? Ou vocês fazem coisas para pessoas como eu? Nós não temos serviços de trabalho para qualquer cliente Tudo aqui é alguém que trabalha aqui Ok Ou é o nosso profissional-level race car Ou o nosso demo car que está mostrando na parte de Nissan Got you, got you, that's perfect That's awesome, man Quite a few caras Eu vi essa uma drifting na USB before E tem outras caras que estão meio prontos? S15 350Zs outside Cool Isso é o meu carinho Awesome Então, vocês não construam caras para a forma de drift? Sim Esse aqui Esse aqui? É, o que é que é o que é a forma de drift de rua É o que 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 é a forma que está trinta É Cool Awesome Rear-mounted radiador e tal É Cool Isso é Eu só vi essa aqui na vez na vara da cidade Que é um lugar que eu tinha lá É Isso é um lugar É um lugar de maintenance e repair É Cool Vamos lá. Eu perguntei se eles tiveram perguntas e uma coisa que uma pessoa perguntou foi, vocês fazem muitas coisas aqui nos Estados Unidos? Pistons, rodas e tudo isso? Um, muito. É um meio de um mercado mix. Porque você pode comprar ambos. Você pode comprar o chinês ou o americano. O maior diferença é o preço. E qualidade? Bem, é a qualidade de preço. A qualidade vai com o preço. Normalmente, você diz alguém o que o preço é. Para as coisas americanas, eles não querem fazer isso. Eu sempre falo, eu faço coisas em casa. E eles falam, você faz tudo isso em casa. Eu falo, não é de escolha. Eu tenho que. Eu tenho que. Eu tenho um budget. Ou fica muito, muito caro. Essa é uma supercarga V8, certo? Sim. Ótimo. Você pode enviar partes para o Brasil? Nós podemos enviar internacionais. Ok. Nós enviarmos com FedEx, UPS ou US Mail. Perfeito. Então, a melhor maneira é ir para o site Injitu e order? Basicamente, para enviar nos enviar. Porque quando se trata de enviar internacionais. Ok. O site não tem dificuldade de calcular. Então, nós gostamos de enviar. Porque nós vamos enviar todas as partes aqui primeiro. E tentar combinar as boxes. Um. 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 Um, dois? Ele pareceば mais similares. Um. Um. No o duplessão do por fora. Um carro não é verdade e queimar. Ai, dois quantos membros são meus carros? F- uploades. Inferover de mim é o meu drif fuer. É isto. São 발 Ookuesimadas. Ok. Qual a conta. Eu tenho uma rota de 13BT para ela, para 300hp, é um cajinho, que é a gaiola no meu Z, eles tem nesse carro aqui deles, no Z deles, então eu vou dar uma olhadinha porque a gente tem que começar a pensar nisso. Então, essa é a cajinha que vocês têm de vendas no seu site, certo? Sim, essa cajinha de estilo. Ok. Agora, esse é adicional, mas você pode ter quem está instalando e fazer esse tipo de coisa. Coel, coelho. A construção aqui, todos os restos estão esperando para o carro de alguém. Sim. Wow, isso é louco. Wow. Eu não sei onde route eu vou quando o VQ vai mal. Sim. É muito incrível, mano. Não é o maior supercar do mercado, mas eu gostei desse porque ele faz aquele som de som. Sim, sim. É muito louco. Sim. Foi lá no final evento. Não sei se foi no final evento ou antes. Sim, o 3 de dia. Sim. Legal. Isso é o seu dia, certo? Isso é o seu dia. É o seu dia? É o seu dia. É o seu dia. É o seu dia. Eu tenho um Corolla que eu tenho. É difícil encontrar os dois 40s que são muito bons. O que é essa van? É só um shop van? Que van vai ser com um Formula Drift car. É com as ferramentas e as ferramentas. Cool. É só customizar ele. É um pit de carro. Ok. É muito legal. Então, ele deveria também ter vinyls em algum momento. Ok. Ok. Oh, algo que eu sei que eles vão perguntar. Ah, não era o carro do Atom LZ aqui? Sim. Está lá. Está lá? Ok. Ok. Vou mostrar pra vocês, velho. O radiador. Eles fazem radiador aqui atrás, ó. O tanque de gasolina. Entra a área e o radiador é traseiro. Se liga. O bagulho é bruto. Aquele carro aqui é o S15 do Atom LZ. Que está em pedaços e tal. E aí tem outros carros que eles estão montando aqui. O que você chama? É um supercharger e um supercharger. É um supercharger. O que você chama? É um twin charge. Twin charge. Ok. Ok. É um supercharger. Que legal! É um S15 ou só a front? É um S15. Ok. How long does the build take to get done? Usually. Um. Não dizendo como Adam's car. Só como a Formula Drift car. How long does it take? Well. So. Você faz a whole sponsorship thing. Like for SEMA. Ok. You start finalizing all that. Towards the end of the year. And then you have. Like from the end of the year to. Right now. To like building cars. So you have to do it like in. Under 3 reps. That's a short time frame. It's a pretty short time frame. to get all your stuff in line. Wow. Yeah. So those are all sponsored cars. Like they will have. And you can stuff all over. Right, right. Cool. And that's why you build them here. Right. Cool. You guys have a Dino? Or you guys need somebody else? We go to like Titan. Or... Ok. É mais ou menos isso. O tour a galera fica construindo aqui. Como vocês viram. Não tem muita coisa assim. É só os carros montando. E um estoque gigante. É mais ou menos como são as lojas de performance daqui. Então vamos aqui agradecer o Ramon. Ele disse pra vocês. Como vocês viram. Pra mandar um e-mail. Pra perguntar. Porque eles mandam as coisas pro Brasil. Não tem problema nenhum. Mas... É melhor fazer por e-mail. Do que entrar no site direto. O link tá na descrição do site. Vocês podem achar o e-mail lá. E... É isso aí. Então eu quero agradecer a ele pelo tour. Thank you very much for the tour. And showing the shop around. Really appreciate it. Bom galera. Vocês viram. O videozinho de hoje vai ser um pouco mais curto. Mas é porque não tem tanta coisa lá dentro. Como eu disse. As lojas aqui nos Estados Unidos. Elas focam muito em venda online. Por exemplo. Hoje era pra eu estar vindo aqui. Buscar. Aquele braço de ajustar a cambagem do 350Z. Os caras estão tão acostumados. De sempre pedir e mandar em casa. Que meu endereço já tava registrado aqui. E a hora que eu cheguei em casa hoje. A peça tava lá. Tipo. Era pra eu ter vindo buscar aqui. Eu liguei e tal. Perguntei se ainda. Mesmo assim. Da pra fazer o tour. Eles falaram. Não beleza. Coloca aqui. Tudo mais. Que eles vão fazer. Todos aqueles carros que vocês viram lá dentro. São carros patrocinados pela Indyuko. Por isso que eles. Constroem eles mesmos. Mas são carros. Tipo. Do Aramels E. Que tem muita gente seguindo ele. Ou pilotos profissionais da Fórmula Drift. Eles constroem o carro aqui. Mas fora essa partezinha da oficina. Que eles tem que ter aí. Só pra construir os carros deles. E pra diminuir o custo. Desses. Desses patrocínios que eles fazem. É um depósito gigante. Com uma vitrinezinha na frente. Onde é. O centro de atendimento. Então se vocês ligarem. E mandarem e-mail. O pessoal ali da frente. Que vai atender vocês. Então é mais ou menos isso. Não tem muito segredo. É. Eu pretendo sim. Se vocês curtirem. Mostrar outras lojas de performance. Outras coisas do tipo. Mas assim. Aquele conceito de chegar. E ter uma loja de turnagem. Que você vai ver. Tipo aquela que o Brian. Trabalhava no Velozes e Furiosos Zoom. Tá ligado? Uma das grandes. Mas na verdade. Nós vamos fazer também. Uma área. Que eu preciso ir na noite. Não é muito a realidade de hoje em dia. Por causa da internet. Todo mundo é só. Vendo online. Vendo online. Vendo online. E eu compro muita peça com eles. Porque eles tem um preço muito bom. E não. Porque é perto de casa. Porque não importa. Chega em casa em alguns dias. E beleza. Entendeu? Mas de coração. Espero que vocês tenham curtido. Filmei o máximo que deu lá dentro. Os caras também estão super apressados aí. Com tanta coisa para fazer. Tanto pedido. Então não dá para ficar tirando muito tempo dos caras aí. Tamo junto. Mano. Soca. Mas entra de voadora nesse like. Tamo junto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou. Tchau.